Está no ar, Gente Carioca! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Canal 6, Gente Carioca! A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente Carioca já entrando no ar, com matérias novíssimas em folha pra vocês. E lembrando, estamos sempre às sextas-feiras, às meia-noite, no canal Seis da NET. NET TVC, imperdível, saiu ver a gente. Voltou ver a gente também. Não tem problema. Mas, vamos começar esse programa, já que estamos começando a flexibilizar. Estamos sabendo que já, breve, breve, ou já estamos autorizados a andar sem máscara, em lugares com muita gente, com número X de pessoas. Então, as festas estão começando a reaparecer, devagar. E a nossa festa, a nossa rainha maior aqui do programa, Cida Moraes, fez mais um aninho de vida. E começou já com uma festa, que eu soube que vão ter diversas festas. Mas nós já viemos na primeira. Uma festa chiquérrima, bem no centro de Copacabana. Posto 4, entre o posto 4 e o posto 5. Gente da melhor qualidade. Eu estive lá, e vocês estão lá comigo, sempre juntos. Já vamos chegando lá. É com você, Fernando Resch. Ela é a alegria em pessoa. Ela é a razão em pessoa. Ela é a inteligência em pessoa. Pois é. Então, viemos hoje conferir o aniversário da nossa querida Cida Moraes. Parece que vão ser em várias etapas. Hoje estamos aqui no centro de Copacabana, bem no posto 4. Vamos entrar para ver como está essa festa? A Cida é uma amiga de anos, de infância. Que eu sou apaixonada por ela, pela energia boa que ela tem. Não vivo sem essa garota. Parabéns, Cida. Que venham muitos e muitos e muitos anos, tá? Te amo. Feliz aniversário, Cida. A Cida me deixa sem palavras. Eu não sei nem o que dizer. A Cida é uma pessoa muito, muito, muito querida por todos. Ela é incrível. Ela é uma das pessoas mais autoastral que eu conheci na minha vida. Eu conheço a Cida há tantos anos, há muitos anos. Desde antes do Big Brother. Então, ela sempre é muito parceira de todo mundo, com essa alegria incrível que ela tem. E hoje a gente faz aula lá na Academia Balance, né? E ela está sempre arrastando uma galera com ela, porque todo mundo gosta muito dela. Por isso que eu estou aqui hoje. Cida é brilho. Cida é isso aqui. É festa. I love Cida. Primeiramente, minha primeira profissão, professora de história. E quando me aposentei, fui trabalhar com eventos. E fui promoter no Rio de Janeiro por muitos e muitos anos. Trabalhei em várias casas, hipopótamos. Vamos dizer, basicamente todas as casas do Ricardo Amaral. Algumas também, no Badelaine Saad. E fiz algumas coisas para a noite carioca. Só? Só. Marimbás também, Réveillon no Marimbás, várias coisas. Uma mensagem para Cida. Poxa, porque a mulher espetacular que ela é, que ela tenha tudo de bom, que é um caráter, é o coração, é uma pessoa de uma integridade, de uma, sabe, é muito grande. O coração dela é enorme. É uma pessoa muito boa. E que ela tenha toda essa felicidade que ela deseja para os outros, que para ela seja em dobro. Cida, para mim, é uma pessoa maravilhosa, generosa. Eu conheço a Cida, assim, tem uns oito anos. Alegre, com muita disposição. Ela cativa por onde ela passa. Ela leva a gente para qualquer lugar. Ela é uma estrelinha que vive, assim, no sol, no céu, no ar, no mar, na água, na terra. A Cida é eterna, né? A Cida é gente nossa. E temos também a outra apresentadora aqui, do programa Chavá dos Pelhete. Uma presença marcante na Noite Carioca, que ela trabalha entrevistando. Malu Maciel, você também é amiga da Cida? Olá, meu querido. Ai, eu adoro a Cida. Um beijo, Cida. Toda felicidade do mundo para você. Que a Cida também é apresentadora maravilhosa. Nossa querida amiga, linda por dentro, linda por fora. Já foi minha entrevistada. Uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Tudo de bom para ela. Eu amo a Cida. Nessa festa, que é uma festa, Lucy Reginald e Mário Correia. Duas figuras up da Noite Carioca. Grande cantor de uma banda conhecidíssima, de um grupo conhecidíssimo, né? Todo mundo conhece, o Golden Boys. Lucy Reginald. Eu tenho que apresentá-la como atriz, embaixadora, que defende a causa do câncer. É da página. E também tem vários títulos, várias faixas, né? Quantas faixas ela tem? Você casou com as faixas ou com ela? É uma mulher maravilhosa como ela. Então não precisaria ser nada disso pela pessoa, pelo ser humano que ela é. Eu já estou presenteado. Por falar em mulher maravilhosa, vamos falar da mulher maravilhosa de hoje, que é a Cida Moraes. Você talvez conheça ela há pouco, só pela imagem. Quem é a Cida Moraes para você? Cida Moraes é uma pessoa que, embora eu tenha tido assim a aproximação há pouco tempo, mas esse pouco tempo foi o suficiente para saber a pessoa linda, a pessoa maravilhosa que a Cida é. E quero então transmitir também os parabéns para ela pelo aniversário e dizer que é um prazer enorme e eu sinto muito orgulhoso de ser amigo dela. Pois é, Lucy, duas louras se entendem bem, né? Eu amo a Cida. A Cida, quando ela me convidou ontem para o aniversário dela, eu fiquei muito orgulhosa de fazer parte desse hall de amigos que ela tem e hoje parece que ela deu uma selecionada, né? Mas, assim, por causa do local, que é pequeno, ela não pôde convidar todas as amigas. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui e vir dar um abraço fraterno e amigo na Cida. Eu admiro muito como pessoa, como profissional, como ex-BBB. Ela é uma batalhadora, guerreira, apresentadora de primeiríssima. Ela vem se destacando muito mesmo em todos os momentos da vida dela. Eu sou fã da Cida. Surpresa, porque as festas continuam. Essa é a primeira das festas. Sim, é a primeira das festas. Não me procure mais, mas sim, será melhor o bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se te der, devolva-me. Oi, Cida, minha amiga de infância, adolescência. É uma menina com uma energia super alta. Ela fecha, assim, a Cida não é festa, né? Então, ela, assim, é uma amiga de todas as horas, se precisar, é assim, ela faz umas coisas assim, agora, tudo improvisado dela, mas tudo bem. Muita paz, amor e energia. Beijo, Cida. Cida é luz, é estrela, é brilho, é uma pessoa iluminada, abençoada, que faz questão de juntar, agregar alegria, sorrisos, sorrisos gigantes. Eu tenho um prazer grande dela ser minha amiga e, por resto da vida, ela vai ser minha amiga. Com certeza que eu não largo do pé dela, não, nunca. Verdade. Cida é isso, né? Ela é um raio, eu digo que ela é um raiozinho de sol, mas depois dessa semana que eu vi ela e Dalba e os referidos maridos caminhando por búzios, debaixo de temporal. Gente, a mulher é uma festa, né? Não tem temporal certo, não tem tsunami que parecida. É o tempo todo, né? É, é um amor, é um amor na vida da gente, né? Ela ilumina e ajuda no que puder, ela, cara, paz, amor, alegria, sol, luz, tudo. É, tudo. Ela é isso. É isso. Esse franesimo. Divina, maravilhosa, a conheço há mais de 30 anos e é como um vinho tinto, só melhora, melhora, melhora e continua a mesma simpatia, a mesma simplicidade, humildade. É o tipo de mulher que levanta a mulher. É, eu adoro ela, adoro realmente, é uma pessoa extraordinária. Eu agradeço muito a Deus que ela existe na minha vida, porque ela já me levantou muitas vezes. E eu sou só gratidão e é uma honra estar aqui com convidados tão vipos e eu ser incluída nesse hall de amizades. Eu agradeço muito. A Cida é uma amiga que é isso aqui, é festa, é comemoração, é alegria. É uma festa. Ela me alegra sempre. Eu estou aqui para comemorar a Cida, porque ela tem muito sempre isso. Muitas festas, muitas alegrias, muita saúde, muita paz, muito amor. Sempre isso, amigos sempre na vida dela. Que eu possa sempre estar nessas. Eu quero desejar a Cida toda a sorte do mundo, saúde, paz. Conheci a Cida lá na loja, lá na Academia Balance, na minha lojinha. Ela sempre compra comigo, está sempre prestigiando e hoje eu vim prestigiar ela também. Um abraço, Cida, te amo muito. Você é alegria, você é festa. Eu quero desejar a Cida toda a felicidade do mundo que ela merece. É uma pessoa sensacional, pessoa bacana, você entendeu? Conheço da Academia, para mim é maravilhosa. Então eu quero muita saúde, muita felicidade e muitos anos de vida a ela. Eu adoro a Cida. Conheci a Cida no BBB, mas conheci depois pessoalmente na Balance. Torci muito por ela no BBB, ela é incrível. Depois eu conheci na Balance, ela é assim, gente finíssima. Eu amo a Cida, tudo de melhor para ela. Beijão, Cida. A Cida é muito especial. Ela chega, a alegria chega junto. Então o que eu desejo para ela é que nada no mundo seja capaz de tirar esse sorriso que ela leva sempre com ela, essa alegria toda, essa alegria toda, muita saúde, muito, muito amor e muito sucesso. Beijo. Um beijo, Cida. Te amo, te adoro, te tudo. Feliz aniversário. Pra que eu comentar o que aconteceu? Amor alguém esperando você. Há um alguém na multidão. Lembro, mas não. Cida é minha esposa, é a pessoa maravilhosa. É a pessoa que de uma hora para outra reúne um monte de amigas, que é sempre alegria, está sempre de bom humor, está sempre bem animada. É a pessoa que a gente viaja, que a gente passeia, que a gente participa de festa. Ainda não é a data do aniversário dela. Essa aqui é a primeira comemoração. Talvez tenham mais duas, mais três, mais quatro. A gente não sabe. Mas esse ano vai ter algumas. Um beijo, meu amor. Cida, eu te amo. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Cida, 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 Cida. Saúde, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora. A partir do Cida, 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 Cida. Esse é o nosso exemplo de mulher guerreira, batalhadora. Você vai, você faz e acontece. Dê o nosso amor! Tchau! Dê o meu ano! Música Música Pois é isso, uma tarde e noite super alegre, Cida Moraes é alegria, é festa e ela merece, que hoje é realmente o aniversário dela. Vamos, está todo mundo cantando, é a saideira! Vamos começar! Eu sou o Maxi Figueiredo do Circuito Carioca, no Gente Carioca, porque Gente Carioca também está no Circuito Carioca. Olá, eu sou o Patrícia e assista com a gente o programa Gente Carioca. Alô galera, Silvinho Blá Blá falando e dando um recado para você, eu também sou Gente Carioca, vem! Eu sou Rosane Goffman e assisto Gente Carioca. Eu sou Antônia Fontenelle e assisto Gente Carioca. E vem você também assistir esse programa incrível com a Cida que está brilhando há anos no Gente Carioca. Beijo! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Alex Coen e eu com certeza assisto Gente Carioca e é um grande sucesso. Beijo para todos! Oi gente, pois é, estou eu aqui, sou eu, Adélio Fátima e amo o programa Gente Carioca. Não percam, hein? Porque eu não perco, estou apaixonada por eles. Aquele beijo! Eu sou a Fernanda Montenegro e assisto Gente Carioca, tá? Se você perdeu o programa nesse horário, canal 6 da NET, meia-noite, sextas-feiras, não fique preocupado. Você pode vir em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, colocou no Google, Gente Carioca aparece a gente, os 11 anos de sucesso. Sucesso sim, é o programa dos mais antigos da noite carioca. Estamos sempre na porta, ainda mais agora, estamos voltando com força total, as estreias, temos já várias estreias novas pintando por aí, lançamentos de livro, vernissagens. Então, Gente Carioca sempre com vocês! Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Percebe o bem Vem lá no fundo da alma Da raiz Da raça E alivia as dores com swing e muita graça Flutua no asfalto, na favela e nos salões Verdadeira poesia faz vibrar os corações Parte do alto, nossa nova bagote, essa é uma canção O samba é a alegria da massa e da multidão Na grande festa das ruas dá o tom do carnaval Viva o bamba, viva o samba Viva o Brasil tropical, meu Brasil Vem lá no fundo da alma, vem lá no fundo da alma Da raiz Vem lá no fundo da alma, vem lá no fundo da alma, vem lá no fundo da alma Mundo da alma, da raiz, da razão Viva o samba, a verdadeira arte popular Lembrando a vocês, o mês de outubro está terminando Mas, outubro rosa marcou e marcará sempre Você que é mulher, faça prevenção, faça esse preventivo É obrigatório fazer Porque se você pegar do início, você se salva Lá no meio não tem mais jeito Então, outubro rosa tem que ser o ano inteiro, gente Você não teve tempo de fazer até o dia 30 Em novembro também, marque o seu exame Vamos ver se há algum problema com você no seu seio É muito importante, outubro rosa É isso mesmo, nós no programa estamos fazendo uma advertência para vocês Mas, numa dessas noites em Copacabana Encontro Tagra Mahas Dançarina do ventre número um, number one Gente, ela tem cada história para contar Olha com quem ela mora Era uma dançarina do ventre Ela trabalha com os animais, com as cobras Muita gente tem receio das cobras Mas ela faz questão de trabalhar E tem uma arte em cima disso É uma pessoa do bem E dança divinamente Tagra Mahas Tagra, que bom Encontrar nas noites cariocas Muito trabalho, como é que está? Voltando muito trabalho, como é que está? Graças a Deus as coisas estão começando Aos poucos se normalizar A gente está voltando com os eventos Nós fomos os primeiros que saímos de circulação com essa pandemia Estão sendo agora os últimos a voltar Nós, artistas Mas, assim, o importante é que estamos todos aqui com saúde Que é isso que importa E estou aí com os eventos, voltando Bagdá, que eu danço nesse restaurante vai fazer 15 anos Próxima sexta-feira, dia 29 Estarei lá, ao vivo Em homenagem à trilha sonora da novela O Clone Que agora está voltando, né? Está bombando essa novela novamente aí Para nós é até maravilhoso trabalhar com a dança novamente E é isso aí, estamos aí O que der e vier, né? Você morava com uma cobra de verdade Uma loucura isso Quer dizer, parece loucura para a gente A cobra faleceu, não foi isso? E aí, como é que é essa história de morar com uma cobra? É um animal nocivo? Ele pode ser domesticado? Sim, eu convivi com uma durante 17 anos e 9 meses Ela faleceu tem um ano E agora eu estou com um casalzinho de jiboias, né? A Kéfera, que é uma fêmea Está com um aninho, vai fazer um aninho agora Um ano de idade E o Zahu, que é um machim Que está com 5 meses de vida O que é que elas se alimentam, essas cobras, dentro de casa? É um cesto? Como é que é? Olha, as jiboias Elas são dóceis por natureza São animais São uma das espécies que O aí, o Ibama libera Para você ter como pet em casa com criança É da natureza dela ser dóceo E ela se alimenta a cada Agora que são bebês Estão se alimentando uma vez por semana De ratinhos congelados Que eu já compro abatidos É, de 10, 15 gramas Uma vez por semana só Depois que eu não ficar adulta Aí passa a se alimentar de 20 em 20 dias Agora você acha que a música Elas mudam de postura com a música Dançam melhor com a música Elas se enrolam melhor Como é que funciona a música para uma cobra? É difícil saber Como é que funciona? Eu acho que tudo está de acordo Tem audição? Não, não tem As serpentes Elas são milpes E surdas Não tem orelha Elas sentem a vibração O cheiro Tudo pela língua Por isso coloca a língua Toda hora para fora Mas a vibração da música Eu acho que na verdade Quando você começa a domesticar Desde bebê E começa a interagir com a dança Com elas Elas passam a sentir essa vibração E elas começam a interagir comigo na dança Eu acho que tudo é um hábito Tem que acostumar Desde bebezinha Alguém já deixou de ir na sua casa Por ter uma cobra morando com você Ou duas agora Deixaram E o marido? Tem marido, namorado? Ele gosta das cobras? Ele é Ele é apaixonado Senão não estaria casado comigo Se não gostasse dos meus bebês Não estaria casado comigo Ele conviveu com a minha, né? Durante dez anos conviveu com a minha Com a minha outra serpente Que veio a óbito ano passado Então você está fixa Voltando ao trabalho Você está fixa no Bagdá? Restaurante Bagdá Onde fica? Restaurante Bagdá Fica na Rua Bolíva Quarenta e cinco E eu danço ali Toda sexta-feira Às nove e meia da noite Uma hora de show Quem quiser contratar Seu show para uma festa Para um evento Dá o seu telefone de contato Ou pela internet Sim Meu Instagram é Tahira Mahashi E o meu telefone Para quem quiser me contratar Para eventos Aniversário Casamento Feiras Enfim Confraternização de empresas Fim de ano É o DDD21 995451030 Agora tem que mostrar essa mulher Gil um pouquinho para trás Só Ela é um escândalo Olha só É um escândalo Tem que mostrar essa mulher Maravilhosa Tahira Mahashi Não esqueça esse nome Ela pode ir em um evento Na sua casa Ou na sua festa Você fez vários eventos Fora do Rio também Claro Viajar pelo Brasil Para o exterior Você é um luxo Já trabalhei com ela Ela é um luxo É um must Fernando Resch Para o Gente Carioca E Cida Moraes Entrevista agora A doutora Ana Luisa MacDovell Endocrinologista Que vai falar tudo Sobre a sua saúde É, não é só os pesos Só não Quantos quilos a mais O que você deve comer também É muito importante Um quilo a mais Às vezes Não é tão saudável assim Cida com você Hoje a gente vai conversar Com uma pessoa muito especial Porque o programa Gente Carioca Leva para você O que é de melhor Na cidade do Rio de Janeiro E hoje a gente está Com a nossa Maravilhosa Endocrinologista Doutora Ana Luisa MacDovell MacDovell Que além de ser Uma endocrinologista Porque a minha Endocrinologista Desculpem, tá? Ela é Uma Chefe de cozinha De primeiríssima mão E ela Claro Comenta Que quando ela ama Ela cozinha muito melhor Vamos tirar isso ali? Vamos descobrir isso? Tudo bem, doutora? Tudo bem Tudo ótimo Um passarinho me contou Que recentemente Você lançou um livro Chamado É gostoso Mas não engorda Por que isso? Porque todo mundo No consultório Diz Que só o que é gostoso Quer dizer Só o que engorda Que é gostoso Ao contrário Tudo que engorda É gostoso E tudo que não engorda Não é gostoso E esse livro É exatamente Para provar Que a comida Não precisa engordar Eu amo comer Aliás Tem alguma coisa melhor Na vida Do que comer Eu acho que comer É beber um bom vinho Ou uma boa cerveja gelada Eu adoro Eu sou médica Mas isso faz bem Eu não sou exagerada Mas não tem nada Na vida Melhor do que comer Porque é um prazer Que não acaba nunca Comer Certo? E só que eu tenho Pânico Desde a minha adolescência De engordar Eu tenho pavor De engordar É quase um pânico Mesmo Então Como eu herdei O dom da minha avó Da cozinha Minha avó Era uma exímia Cozinheira Mineira Mas o que eu lembro dela Eram saladas belíssimas E sofisticadíssimas Ela não cozinhava Comidas pesadas Originárias de Minas Não Enfim Então eu acho que eu herdei Esse dom E aí Desde adolescente Eu cozinho E aí Como eu me formei Em medicina E depois endocrinologia O que eu fiz? Eu aprendi Como comer Como saborear Sem engordar Entendeu? Meu Deus Como saborear Sem engordar Isso é uma pergunta Que você deve estar em casa Deve estar pensando Meu Deus do céu Como é que Se faz isso? A gente vai ter a técnica E a magia E a intuição Da doutora Ana Luísa Porque ela vai Ela, claro Ela vai contar Todos os segredos Porque os segredos A gente vai saber depois Mas no momento Ela vai contar Como é que surgiu Essa ideia Dessa cozinha Que você falou Que você herdou Da sua avó O dom E hoje você Um passarinho Me contou Que você lançou Um livro Como é que surgiu A ideia do livro? Bom O livro A ideia do livro Há muitos anos Atrás O meu marido Sugeriu Que eu escrevesse Um livro Porque ele é O meu provador Oficial Todo sábado E todo domingo Ele prova A minha comida E ele não tem A menor ideia Do que ele vai comer Ele senta a mesa E tem sempre Uma entrada Um prato Sobremesa nunca Porque eu não como Sobremesa Porque sobremesa Engorda É claro que tem Um bom vinho Também E aí ele tinha Me dito Escreva um livro Eu falei Não sou escritora Não sei escrever E não tenho receita Eu sou intuitiva Eu não Tenho receita Eu sou alquimista Na cozinha As ideias Vão surgindo À medida Que eu vou fazendo Vou provando E eu tenho Na minha cabeça O sabor Por exemplo Se eu convidar você Para comer lá em casa Uma semana antes Eu já bolei O menu inteiro E eu fico Na minha cabeça Misturando Os temperos Harmonizando E eu sinto o gosto Só pensando No que eu vou colocar Naquele prato Entendeu É porque é muita paixão Mesmo Então Como é que surgiu o livro Surgiu com a astróloga Que eu fui visitar E disse assim Você já escreveu um livro Eu falei Não Se você escrever Em 2018 Você tem toda A conformação Astrológica Não entendo muito disso não Favorável Ao livro Ser o maior sucesso E aí Um amigo meu Pilhou 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 E eu acabei escrevendo E gostei muito Dessa brincadeira Modéstia à parte Eu gostei muito E aí Dediquei Além de dedicar As minhas filhas Eu dediquei As minhas E meus pacientes Que só sabem Comer a comida Que engorda Primeiro E principalmente As jovens Ou não tão jovens Porque hoje em dia Não se cavas Mas tão jovens Que se casam Saem da casa Das mães Que não sabem Fazer um ovo frito E comem comida Industrializada E a comida saudável Não é industrializada Não comam Por favor O mínimo Possível De industrializados Se comem comida Fresca Eu fui educada Minha vida inteira Minha infância inteira Minha adolescência inteira Comendo comida fresca E se você come comida fresca Você não engorda E se você come comedidamente Uma outra coisa Que está no livro É que a influência norte-americana Na comida Na alimentação brasileira Foi uma tragédia Porque brasileiro Sempre imita um pouco os outros E quando se imitava o francês As pessoas eram magras E depois que a influência norte-americana Passou a dominar Se come baldes Entendeu? E os donos dos restaurantes Eles são muito inteligentes Eles fazem uma comida Riquíssima em gordura Que vicia Porque a gordura vicia Mais do que o açúcar Então para você comer bem Você não precisa engordar Primeiro que quem engorda É a gordura Não é o carboidrato Infelizmente Se veicula na mídia Nas redes sociais Infelizmente Uma boa parte Das nutricionistas Que prescrevem Essas dietas Completamente desbalanceadas Low carb Ou as dietas cetogênicas Que era do doutor Asking de antigamente Isso faz um mal tremendo Primeiro que hoje em dia Quase todo mundo tem gordura no fígado Pastor tem uma meia barriga Que as pessoas tem gordura no fígado Então as dietas cetogênicas Ricas em gorduras E paupérrimas em carboidratos Ou nulas em carboidratos Fazem um mal terrível Para quem tem gordura no fígado Mas são dietas de emagrecimento rápido Então a pessoa vai E recebe o valor da consulta A pessoa emagrece rápido Fica feliz da vida Já espalhou para meio de janeiro Que aquela pessoa é fantástica Eu quero saber o depois Eu quero saber dois meses depois Eu quero saber seis meses depois O que aconteceu com aquela pessoa Engordou tudo de novo E mais alguma coisa Então se emagrece sim Comendo carboidrato De maneira comedida Se emagrece comendo Muita proteína magra Quer dizer, para quem pode Para quem tem rim funcionando direito E muito vegetal E se emagrece comendo Pouquíssima gordura E moderando muito o álcool Porque quem mais tem calorias São a gordura e o álcool Um grama de gordura tem nove calorias E um grama de álcool tem sete Um grama de carboidrato tem quatro Menos da metade E outra coisa Carboidrato é energia A gente precisa de carboidrato O cérebro só queima O metabolismo só funciona adequadamente Se o cérebro receber carboidrato E ele se sente nutrido Então ele queima recebendo carboidrato Ele não queima recebendo gordura Entendeu? Então essas dietas muito radicais Ela emagrece muito rápido No início Depois elas param de emagrecer Depois a pessoa engorda tudo de novo E vai me dizer se isso é viável no dia a dia? Não é Não E outra coisa Quem dá o sabor à comida É o tempero Não é a gordura E você tem inúmeros temperos Você tem todas as ervas possíveis Imaginárias Você tem Mostarda Molho inglês Shoyu Você tem pimenta do reino Aí você tem o açafrão Aqui a gente usa mais curcuma da terra Mas eu sempre Quando eu viajo Eu não trago roupa nem perfume Eu só trago tempero Eu só trago vidrinho de azeite Azeite trufado Que é fundamental Você tem um vidrinho de azeite trufado em casa Eu trago de Portugal Ou da Itália Ou da Espanha Açafrão Que aqui é uma fortuna E é fundamental Uma boa mostarda É fundamental Entendeu? Então isso faz a diferença Como eu te falei Que eu fiz um Reaproveitei um feijão reciclado Fiz um creme Não era tutu Era um caldo de feijão grossinho E eu achei que estava faltando alguma coisa Eu botei duas colheradas de mango chutney Ficou maravilhoso Entendeu? Então se você tem os ingredientes em casa Você transforma qualquer comida E você não precisa botar nem excesso de óleo Não é que eu não cozinho com gordura Mas é um fio de azeite É um fio de óleo É um sujo de manteiga Abafa Gente, essa é a facilidade dela falar Um sujo de manteiga Um fio de óleo Para mim é difícil É difícil fazer assim Mas você consegue É só uma questão de hábito Tem um capítulo muito interessante Vou mostrar meu livro Ele ficou tão bonitinho Tem um capítulo nesse livro Que eu chamo de wok Que é aquela panela chinesa Que parece um chapéu de chinês invertido A comida chinesa é extremamente gordurosa Eles usam Quatro litros de óleo Ela é melada É fácil Tudo que mela o lábio Tudo que você come Fica com a boca melada de óleo Porque tem muita gordura Uma comida que não mela o lábio Não tem gordura Mas eu gosto muito De cozinhar na wok Eu gosto muito de legumes Eu não sou Whole food plant based Que é uma Básica É uma filosofia Que a pessoa come Não é necessariamente Vegana não Mas é Pelo menos 90 Ou 90 e tantos por cento Da alimentação É baseada em plantas É uma alimentação Extremamente saudável Que é não inflamatória Então tem um capítulo Chamado wok De comida chinesa Que eu inventei E peguei E coisas que eu já comi Eu transformo O que eu como Então tem uma receita Maravilhosa Que você faz em 10 minutos Que é Carne com casca de tangerina Então peraí Vamos abrir aqui Não tem a foto dela Só uma pergunta Para adquirir o livro Tem alguma livraria Ou pela internet? O livro está Na livraria Argumento Só Do Leblon e da Barra E o livro Pode ser adquirido Através do e-mail É gostoso Mas não engorda Gmail .com E esse e-mail Cai Eu que identifico E aí eu boto Eu distribuo Através do correio Eu sou autônoma Até na distribuição Do livro Vou abrir aqui Um capítulo De uma coisa fácil Para nossos telespectadores Já que não tem Eles não tem o livro Uma coisa rápida Pode ser um Então eu vou falar Vamos falar Vamos falar Cadê o walk Mas tem que ter a panela Tem que ter Ou então você tem Uma frigideira funda Mas Frigideira funda Ou Olha aqui Aqui Olha que foto Um bifum Um bifum Que é aquele macarrão Chinês fininho De arroz Com camarão Alho poró E caldo de gengibre É uma delícia Eu já estou com fome É uma delícia Não engorda nada Bem doutora Ana Eu queria agradecer Demais A sua presença No programa Gente carioca E dizer o seguinte Que o pessoal Que está assistindo Eles vão se deliciar É gostoso Mas não engorda Gente Olha só É até difícil Da gente Quando lê isso Esse título A gente imagina Meu Deus É gostoso O que que Fora assim Que você diria Que é gostoso Mas não engorda Que se possa cozinhar Fora a carne Fora a tangerina Mais uma coisa faz Tudo Tudo Eu tenho uma receita De uma quiche Eu não sou Eu não sou natureba No sentido Que eu Eu não cozinho Com Não faço a massa De Por exemplo Como é o nome daquilo De Não A massa de Grão de bico Por exemplo Nem de De couve-flor A minha massa Da minha quiche É de farinha Farinha de trigo Com manteiga Só que eu boto Menos manteiga Então não vai ser Aquela massa podre Que chama de empada Que dissolve na boca Vai ficar uma massa Mais seca Vai ficar menos Amanteigada Então eu amasso Ela na forma A ponto que ela Fique com Dois milímetros De massa Tem que ter essa paixoa Então E todo o recheio Da minha quiche O creme É a base De ricota Leite Desnatado Ovos E sempre A noz moscada Que é Imprescindível Então você faz A quiche de cogumelo Com aliporol Você faz de brócolis Você faz de comparma Você faz do que você quiser E joga esse creme Que você bateu No liquidificador A base De ricota Minha cozinha Não entra creme De leite Creme de leite Engorda Eu faço creme Pseudo creme De leite Ou faço Pseudo creme De chantilly Com ricota E fica maravilhoso Tem uma receita De carpaccio De kiwi Com calda De maracujá E uma bolota No meio Que não é nem sorvete Nem creme chantilly É um pseudo creme De ricota Que você jura Você não diz Que é de ricota Mais uma vez Eu queria agradecer Sua presença E dizer o seguinte Que É gostoso Mas não engorda A gente vai ficar Com vocês Até lá E agradecer Sua presença Doutora Porque O seu amor Pelo que você faz E pela sua cozinha Faz com que as pessoas Até enxerguem Melhor a comida Isso é fato Com certeza E eu amo comer Comer é a coisa melhor Que existe Mas Engordar não Pelo amor de Deus Obrigada gente Carioca invadindo A sua casa E com que é de melhor Comer Maravilha Mas sem engordar Gente Verão tá aí E doutora Ana Tá avisando pra vocês Comer sim Engordar não Uma grande atriz Uma amiga nossa Eu já tive o prazer Trabalhar com ela Em vários momentos Da minha carreira artística Um amor de pessoa Uma colega De camarim Gente Isso é coisa de bastidor Mas eu posso contar Porque eu Estive lá Sueli Franco The big star Essa grande diva Sueli É com você o programa Este foi um grande musical Da década de 70 73 72 Viajou pelo Brasil Fez Rio São Paulo Temporadas grandes Longas Com muito sucesso A capital federal De Arthur Azevedo Direção Flávio Rangel Cenários Gianni Rato Com a estrela Sueli Franco E o galãzinho dela Na época Fernando Resch Eu fiz questão Artístico Financeiro De saúde O que você pedir A gente dá Tem que botar os tapetes vermelhos Tudo Mil dólares Filho Você casar comigo Eu tenho herança Vamos lá Bom Querida Sueli Nós sabemos muita coisa de você Você passou por todos os canais Que eu lembro TV Tupi TV Globo Não sei Excélsio você passou Em novela Nunca passei na Excélsio Você fez Rio, São Paulo Tupi Isso eu lembro bem Claro TV Rio TV Continental Trabalhou com o João Roberto Kelly Meu amigo Não Não Fiz musicais Você não pegou Times Square Nada Fazia teatro Teleteatro Era ao vivo Como é que você sente essa diferença Tudo está mudando Vamos fazer o modernismo Eu sinto dificuldade Entendeu Por exemplo Eu sinto dificuldade Em falar com a câmera Interpretando um texto Fazer uma leitura Porque eu Outro dia fiz uma live Num lugar aí Então quando eu olhei O outro quadrado A pessoa não estava nem olhando Para a minha cara A gente é assim mesmo Estava mexendo no cabelo Na franja Eu Não diremos nomes Sou educado Mas aí eu sinto Essa falta Dessa emoção Do nosso tablado Da coxia Da cortina fechada Terceiro sinal A gente não tem isso Pela imagem Como é que você vê isso? É a mesma coisa Que você A gente sente muita falta disso Mas o que eu vejo É como apareceu a televisão Era completamente diferente de teatro Agora nós temos teatro Em live Como é que é? Esqueço Online Online É isso Agora é outra coisa Então teatro Teatro puro Será sempre com público Sem público é outro nome Certo Por exemplo Outro dia me falaram assim Atriz e atores do cinema mudo Não se adaptaram Não é isso? Na hora que passaram Para o cinema falado Por exemplo Charlie Chaplin Ficava melhor no cinema mudo Só na imagem Como é que você vê isso? Para o Chaplin A glória Tudo Ele Por exemplo Eu vou falar uma coisa Que muita gente discorda Mas por exemplo O Rubem Correa No teatro Era um escândalo Uma força Total e absoluta Já na televisão Não era tanto assim Ele não tinha essa coisa Então tem certas pessoas Que gostam tanto do teatro Que aí não se adaptam A outras coisas Ninguém pode dizer Que o Rubem Não é um ator maravilhoso Nossa Era incrível O fundador E o proprietário Do teatro Ipanema Ele sabe Que ele Ele vendeu Uma fazenda Para comprar aquele teatro Então É um homem de teatro Pode ser O que fraquecia Essa falta de público Talvez Na frente Eu entendo isso Falta da presença Daquele aplauso Outro dia eu vi um cantor Eu adoro ele Daniel Boventura Ele é maravilhoso ator Cantor Eu senti Ele fez uma live Ele fez pela TV Bandeirantes E eu comecei a aplaudir Sozinho lá em casa Porque o Daniel Aquela voz linda Ele canta Quando ele termina No New York New York Meu amor A nota vai lá Tem dois músicos atrás Quer dizer que é a mesma coisa Num estúdio Não sei se é uma garagem Num estúdio Na casa dele E não tem o aplauso Ele é um ator Do Imperato Ele nota Imperato Nete Rio Quer dizer Sente falta do aplauso Ele é um artista A gente sente esse calor Até da vaia A gente sente falta Não sinto não Você teve alguma vaia? Não Você não teve Graças a Deus Você é uma pessoa Que canta Pouca gente sabe disso Quer dizer Ficamos sabendo os musicais Somos irmãs Também Eu lembrei agora Nem tudo eu lembro Então Você é soprano Não é isso? Aham Sou Mas acho que agora Já estou ficando mezzo A idade está chegando Está baixando Eu posso chorar um pouquinho mais? Você cantaria Umas linhas para mim? Qualquer coisa Você lembra de que? Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que te encontraram chorando e bebendo Na mesa de um bar E que quando os amigos do peito Por mim perguntaram Um soluço cortou sua voz Nem lhe deixou falar Mas eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço Para ninguém notar Gente, vou aplaudir Vou aplaudir Não temos plateia hoje Não tem falta Vamos brindar com a água Porque a água é boa É boa para a saúde Um, dois e três Brinde Brinde para a água Nossa vida Saúde Agora a gente tem que falar muito isso Saúde Saúde Bom Eu soube, um passarinho Me contou que você vai estrear um espetáculo novo Aqui temos que divulgar Teatro sempre É online Olha a cara É online Atualmente era Mas não era para ser Era na semana que a gente estrear Parou tudo Então resolvemos fazer online Mas já estamos preparando tudo Para quando isso parar Já estamos com alguns teatros Para a gente fazer ao vivo É você Se chama Eu e ela Vesperal com chuva A história É o monólogo O primeiro monólogo Que eu fiz na minha vida Que fala de uma senhora Que fica contando Lembrando As suas Coisas de criança De juventude Essas coisas todas E também é muito engraçado Olha a propaganda ali Vamos mostrar Bem detalhe Aqui Eu A senhora Eu e ela A dona Cotinha Quem é o autor? Ah Claro Original De Lúcia Benedetti Maravilha E foi adaptado Pela Rogéria Gomes E pelo Romulo Rodrigues E foi dirigido Pelo Cláudio Lins E a Rogéria Agora uma pergunta Que ninguém pode ouvir Não pode calar Você decora Ou você está no ponto? Não O decorar? Decoro Você decora fácil ainda? Não, meu filho Nunca decorei fácil Eu sempre tive muita dificuldade Eu não sou de pegar assim Eu vejo Agora se você me falar uma palavra E eu tiver que repetir Eu fico Como é que é? Eu esqueço Eu tenho que escrever e falar Escrever e falar Muitos colegas nossos Estão trabalhando É que eu fico Essas histórias Olha Entrevistar esse senhor de Franco É isso mesmo A gente fica rindo o tempo todo E eu estou levando A seriedade um pouco Para o lado cultural Mas a gente não consegue Porque a amizade É de muitos anos Cama e mesa Não Só mesa Nem Brasília Não, Brasília não teve Quero avisar Quando eu falo Brasília Nós viajamos com a peça Em Brasília Nada politicamente falando Mas Sueli Nossos colegas estão usando O ponto eletrônico Você acha que atrapalha a gente? Depende de como a pessoa faz Que dita Por exemplo Se for só para dizer Alguma coisa Que está atrapalhando E a representação Agora Você sabe que no México Ninguém decora? Sei Sabe por quê? Porque eles têm O dia de descanso Então Eles trabalham Todos os dias da semana Então não vão para casa Não vão decorar Porque tem o descanso A gente não tem isso A gente Trabalha o dia inteiro Vai para casa Decora 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 Porque no dia seguinte Volta para dentro Então a gente não tem isso Eles lá Se habituaram a fazer com o ponto E elas estão sempre impecáveis Maquiadas Sacar a cara Bom Eu fiz um Desi comédia Desi verdade Lembra aquela época Foi o filho dela Nós estávamos decorados A gente chegou lá O Dari Reis Que era o ponto Era o ponto Deve ter trabalhado mil vezes com você Imagina Então E ela E é engraçado da Desi Que Ela falava assim Olha Nessa hora aqui você vai rir Não tinha isso Eu peguei isso Nessa hora que eu falar isso Você vai rir Porque ela vinha com uma piada em cima Você bancava a escada para ela Para quem não sabe Eu trabalhei Não Eu fiz Desi comédia Então era difícil Eu tremi Ai eu tenho que acertar Que essa mulher vai me arrasar no ar Ela já arrasa mesmo Já arrasava Com muito talento Claro Maravilha ter trabalhado com ela E aí Ela não sabia nada O texto Sabia uma historinha do texto E você já vem decorado Agora ela estava com ponto Ela fazia muito bem ponto Ela fazia Tem gente que faz bem ponto Não é isso? Tem gente que se adapta bem Que ela é Uma senhora já Bom Conte uma piada para a gente Qual que você quiser Ela é uma contadora de piadas Ela também está se apresentando no Instagram Essa propaganda você não falou Não Tem que dizer Se alguém quiser se divertir com as minhas piadas No Instagram Arroba Sueli Franco Oficial Mas Sueli com Y Tá Aí vocês vão ver Todo dia tem uma piadinha Para as pessoas se divertirem Para rir Durante esse tempo de Covid Que é um horror Estão precisando Estamos Estamos muito Você prefere cantar Ou terminar com uma piada? Eu estou deixando à vontade Eu prefiro contar uma piada Ah, canta Para a meia-noite Eu posso contar uma mais forte Pode meia-noite Embora o programa também está na internet Todas as redes sociais Mas pode contar Fortinha Pode Se eu desmaiar aqui Você repete A gente regrava Então vamos lá A mãe saiu Por trabalho Durante uma semana Viajou fora Então quando ela chegou O filhinho já estava na porta Para a mamãe Abraçando E ela também Querida Mas que saudade Aquela coisa toda E agora Conta para a mamãe Tem alguma novidade Para você me contar? Tem? Aê, mãe Sabe Eu estava lá dentro do quarto De vestido de vocês Aí eu vi o papai Entrar com a Maria Tirar a roupa dela E para Quando o papai chegar Você vai contar isso para ele Tá? Aí o marido de noite chegou Foi aquela coisa Queridinho Agora conta para o papai Aquilo que você ia me contar Aê, papai Eu estava contando para a mamãe Que eu estava lá dentro Do guarda vestido de vocês Aí vi você entrar com a Maria Tirar a roupa dela E fazer com ela A mesma coisa Que o tio João fez com a mamãe Aonde é tão brabo assim não? Eu esperava pior Hoje em dia Day by day Pois é Mas eu sou menos Senhorizinha Então olha Muito obrigado Por sua presença No Gente Carioca Você ilumina a gente Essa volta Nosso Rio de Janeiro Tem que voltar a ser o que era Para nós trabalharmos mais Muito mais Nós estamos gravando os novos episódios do TPA Estamos lá no clube Intentives do prédio azul É um programa infantil Está há vários anos em cartaz Eu faço a vovó Berta Eu posso contar uma coisa? Se quiser Uma mãe me contou Que o garotinho dela Deve ter uns 4 ou 5 anos Estava vendo Aí de repente olhou Mamãe Mamãe Vem cá Vem cá A vovó Berta Saiu do quadro Está trabalhando na Globo O criança tem que estar cadastrado Maravilha Olha, Súria, muito obrigado Você engrandece Como eu estava falando No nosso programa E você é gente carioca Sempre E não se esqueçam Ela e eu Ela e eu Sueli Franco Breve, breve, breve E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre novidades cariocas Já que estamos um pouquinho mais Respirando no Rio de Janeiro Para poder ir nas portas dos teatros As estrelas Como nós sempre vamos Bom, e lembrando que no fim de novembro O meu espetáculo estava no Vanucci Passa agora para o Teatro Cândido Mendes Na Jona Angélica E Ipanema Sempre às segundas-feiras Às 20 horas Lá pelo final de novembro Estamos voltando com a Gata Divison Eu, Paulo Godar E grande elenco Espero vocês todos lá Porque é um teatro pequenininho Aconchegante Espera no final Tira foto com a gente Que a gente adora Bom, semana que vem tem mais Antes eu queria mandar um abraço Para a família dele Que ele nos deixou Ontem O nosso querido Gilberto Braga Tive o prazer de conhecê-lo E Gilberto Braga Você vai fazer muita falta Com o autor de novela Você foi um crítico de teatro Que falou sempre bem de mim Você ainda usava Gilberto Tomschitz Você escreveu no Globo Naquela época Eu tenho críticas ótimas Nas minhas performances de teatro Então eu guardei isso comigo Para sempre Gilberto Braga Os seus personagens Vão lhe acompanhar Sempre Os mais importantes Das suas novelas Dos seus escritos Dos seus livros Que você lançou também E conheço você Desde a Barão do Flamengo Você agora está no Apoador Então os mais sinceros votos Aqui da equipe Do Gente Carioca Que só podemos lhe aplaudir Meus sentimentos A sua família